Fala galera Palmeiras da Massa aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Palmeiras avança a negociação e corre para anunciar a contratação de atacante até o fim de semana. Em busca de um centro-avante desde o início da temporada passada, o Palmeiras avançou as conversas pela contratação de Fernando, jogador revelado nas categorias de base do próprio clube e vendido ao Shakhtar Donetsk por 5,5 milhão de euros, cerca de 30,5 milhões de reais, em 2018 após apenas dois jogos no time profissional. O jogador está disponível para procurar um novo clube após a liberação concedida pela FIFA a jogadores estrangeiros que atuam na Rússia e Ucrânia por causa da guerra entre os países. Segundo informações do lance, as partes envolvidas na negociação já acertaram o acordo por empréstimo de uma temporada, sem valor de compra definido, e aguardam o Shakhtar Donetsk para formalizar a contratação do atleta de 23 anos até o fim de semana, lembrando que o clube tem até o dia 22 de março para entrever novos atletas para a fase final do Campeonato Paulista. As conversas entre Palmeiras e Shakhtar Donetsk começaram logo no início dos conflitos, mas a negociação atrasou porque o clube ucraniano não queria liberar Fernando em definitivo por conta de sua valorização na Europa. A equipe do leste europeu, no entanto, mostrou ser favorável ao empréstimo para ter Fernando atuando em uma vitrine de grande repercussão. Na atual temporada europeia, Fernando tinha oito gols em 14 jogos pelo Shakhtar, e vivia seu melhor momento pelo clube. Até por esse motivo, a chegada do jogador contou com a aprovação do técnico Abel Ferreira. De acordo com a publicação, a chegada do atleta ainda seria vista dentro do Palmeiras como uma solução temporária para a falta de camisa 9. E você torcedor ao viverde, o que acha da contratação de Fernando no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.